Pierre Lévy, provavelmente o maior nome da filosofia da informação, com seus estudos sobre cibercultura, inteligência coletiva e o mundo virtual em geral, está planejando lançar um novo livro e depois se aposentar. Para quem não viu ainda, eu fiz uma resenha completa do seu livro O que é o virtual? que está no card aqui em cima e já adianto que trata-se de uma abordagem inteiramente original e que nos faz ver com outros olhos esse mundo virtual no qual todos nós de alguma forma estamos inseridos, inclusive offline. O filósofo franco-canadense é um dos pioneiros a tratar da relação entre sociedade e computador, em particular no mundo conectado. Ele se orgulha bastante de escrever sobre o assunto desde o começo dos anos 80, quando ele diz que tudo era mato. Para ele, as ciências humanas precisam passar por uma revolução, como passaram as ciências naturais, e a tecnologia é a chave para atingir um patamar mínimo no tratamento dessa área. Uma coisa marcante que o filósofo disse em entrevista à Folha de São Paulo foi que nas humanidades ainda estamos na Idade Média. E a ideia desse vídeo é tentar entender esse raciocínio do Levi. Atualmente, o Levi tem a pretensão ambiciosa de reorganizar o conhecimento humano e ele trabalha numa linguagem artificial que faria humanos conversarem diretamente com máquinas sem o intermédio de programação. Aliás, vale notar que o Levi aposta muito na linguagem humana como nosso grande diferenciador em comparação com os outros animais. Inclusive, essa mesma hipótese explicativa para nossa evolução é compartilhada no best-seller Sapiens do historiador israelense Yuval Horari, como eu já expliquei num texto que eu escrevi para o Estado da Arte. E tanto o Levi quanto o Yuval entendem que a nossa linguagem nos capacita a falar de coisas extremamente abstratas e isso acaba nos dando vantagens evolutivas. Porém, enquanto o Yuval acredita que a primeira grande revolução da nossa comunicação foi a revolução cognitiva há 70 mil anos, o Levi acredita que a primeira grande revolução foi a invenção da escrita que nos possibilitou atingir sociedades mais hierarquizadas. De toda forma, o mesmo argumento de que a hierarquia possibilitou nosso sucesso na divisão do trabalho é também compartilhado pelo Yuval Horari. O fato é que a gente está passando por uma revolução completamente inédita, que é a tomada do mundo digital sobre as nossas vidas. É extremamente difícil que atualmente uma pessoa não saiba o que é internet, o que são smartphones, o que mesmo são computadores. Digo, é claro que existem pessoas assim, como aquelas da tribo Sentinelas do Norte, porém a tendência é que o mundo digital seja plenamente o mundo real. E o Levi, desde a década de 90, quando ele começou a escrever sobre a internet, ele já deixava claro que não temos boas razões para acreditar que o virtual é antagônico ao real e isso eu já expliquei em detalhes no vídeo resenha que eu fiz sobre o autor. Lembrem de ver aí no card. Agora, no campo da inteligência artificial, a rixa do Levi com os outros especialistas da área é que, para o Levi, a gente não deve ficar buscando desenvolver máquinas cada vez mais inteligentes e que, na verdade, a gente deve, isso sim, fazer com que os computadores tornem a nós, seres humanos, em pessoas mais inteligentes. E isso é uma distinção muito interessante porque, sendo um filósofo da informação, o Pierre Levi está preocupado tanto com o que propriamente é a informação, quanto em como a informação chega a nós. E já virou conhecimento comum a noção de Big Data, o Big Data. Se antes da internet era preciso fazer recortes estatísticos bem específicos para tentar entender a realidade, hoje as estatísticas já estão aí na rede, em tempo real, sendo constantemente alteradas, geridas, conforme nós interagimos, inclusive enquanto você assiste esse vídeo. E isso é informação sendo trocada de ponta a ponta. Essa troca é apenas uma dentre zilhões de outras que estão sendo realizadas neste exato momento, bem como acumuladas e gerando novas e novas estatísticas que serão usadas das mais variadas formas, seja para vender anúncios no Facebook, seja, inclusive, para estudar o seu assunto preferido naquele PDF que você baixou gratuitamente no Libgem. O acesso à Big Data é universal para todos e, embora seja algo incrivelmente positivo para o nosso bem-estar, isso tem causado problemas epistemológicos e também metodológicos dos mais variados, pois a nossa dificuldade atual reside em organizar o nosso conhecimento, conhecimento, conhecimento que é tão vasto e tão disponível que a gente não sabe o que fazer ou mesmo como lidar com ele. Outra coisa interessante é que o Pierre Lévy fala sobre a importância de buscarmos precisão na nossa linguagem natural, pois só a gente só vai ter uma verdadeira inteligência coletiva se a gente puder minimamente nos entender através das barreiras dos diferentes idiomas e das mais variadas ambiguidades que as palavras possam ter. Junto a essa busca pela compreensão da nossa linguagem natural e humana, a gente precisa também fazer com que as pessoas consigam compartilhar de uma linguagem comum com os computadores, algo que atualmente apenas cientistas da computação ou programadores conseguem fazer, só que pro Lévy, que as pessoas comuns consigam dialogar em linguagem de inteligência artificial faria com que a nossa inteligência coletiva fosse realmente predominante. E a gente não teria apenas máquinas mais inteligentes, mas seres humanos cada vez mais inteligentes. É simplesmente notável que esse manifesto, inclusive que o Pierre Lévy faz a favor da unificação e precisão da linguagem, é uma preocupação que a gente vê ser bem difundida pelos filósofos analíticos, que são aqueles que acreditam que é pra haver progresso na filosofia, é preciso primeiro que a gente comece se entendendo. Em resumo, eu diria que a crítica do autor sobre as humanidades precisarem sair da idade média se resume num ponto. A gente precisa entender que a filosofia pode ser feita de forma científica. E isso é interessante porque se na Grécia Antiga tudo o que era estudado sobre o mundo era tratado como filosofia, e foi só na modernidade que a filosofia se separou da ciência, agora o Pierre Lévy nos convoca a reatar a relação da filosofia com as suas diferentes filhas científicas, buscando uma nova integração originária, uma verdadeira e universal inteligência coletiva. O autor é muito bem-vindo no Brasil, já teve algumas vezes aqui na Fronteiras do Pensamento, então fica a dica. Além de assistirem a minha resenha sobre ele, eu recomendo que vocês vejam também as suas entrevistas pro Fronteiras, leiam a entrevista na Folha de São Paulo e leiam seus livros na íntegra. Também vale lembrar que em 2020, o Lévy pretende lançar um livro explicando a gramática da nova língua que ele tá buscando para organizar o nosso conhecimento. Depois disso, ele pretende se aposentar de dar aulas, mas provavelmente vai continuar escrevendo enquanto ainda for vivo. Tá bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês concordam com o Pierre Lévy de que a popularização da filosofia é um benefício para a humanidade, considerem então me ajudar na divulgação dos assuntos filosóficos. Há várias formas de me apoiar, basta acessarem meu site em alissonaugusto.com.br e optarem pela forma que for mais conveniente pelo seu bolso. Considerem também comprar os livros do Pierre Lévy pelos links da Amazon que eu deixo nos comentários, porque cada livro comprado pelos meus links dará retorno financeiro e será uma forma de apoiar o canal comprando livros. Eu sou o Alisson Augusto e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!